Oh cara, eu vou te avisar que o teu interesse é de mosca de pás Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela é teu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção e eu veio pra conversar Você deixou ela de lado pra pagar pela bancada, pode acreditar e tão carara Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Oh cara, eu vou te avisar, o teu interesse é de mosca de pás Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não penso que eu sou marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão, que pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se explora essa porra de sociedade Lá com minhas contas, eu sou livre, não sou como você filho da sua viadinha Então, cara, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Beijão com a família, agora se vira, segura a sequência, sai minha quadrilha Já lhe vou Já lhe vou Já lhe vou Você deixou ela de lado pra falar com seus adultos sobre as suas coisas chatas Ela deu brecha, houve a trouxe mesmo que eu me contaleça na sua palha Ela estava ali sozinha, querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela mandala, pode acreditar Então já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só Cuide dela bem melhor Ou vai ficar só o pó Ou vai ficar só o pó Ferro na boneca, pedrada na picaça Tudo que eu tenho eu vou que esprei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de me conseguir, mas eu já andei de trem Eu não sou a fã Eu não sou a fã Eu não sou a fã